Olá, o meu nome é Daniel e hoje a nossa aula é apenas um bate-papo. Pois o que mais conta para um funcionário de criação de arte para comunicação visual é conhecer os conceitos e tipos de comportamentos que são necessários para que você tenha sucesso no setor. A primeira coisa que iremos tratar é o cliente é o dono da arte, não se apeguem. O que podemos entender com essa afirmação é que a arte da fachada ou do cartão que você está desenvolvendo não é para você provar o seu valor artístico e fazer uma arte que agrade o seu próprio ego. Esse tipo de arte sentimental deve ser feito em sua casa. A sua arte na comunicação só serve para converter dados aleatórios em uma apresentação mais lógica. Isso não quer dizer que você tenha que entregar o seu pior trabalho. Se você for criar uma arte, você pode demorar. Por isso que em uma comunicação visual você não cria arte, você organiza a informação. Isso é muito mais rápido do que ficar pensando no que fazer. No caso, você já sabe o que fazer. Certo, só para fechar aí essa parte onde eu digo que a arte é do cliente, você precisa entender que a sua arte é apenas parte do processo. Apesar que a arte que você faz tem grande presença pelo fato dela estar estampando o projeto. Ela não passa de uma pequena etapa do processo. Então, ao entrar em uma comunicação visual, não se iluda com o clamor da criação de arte. Faça uma amostra aceitável para mostrar para o cliente. Receba os pedidos de alteração. Execute as alterações com urgência. Se for o caso, descarte a sua arte e comece outra. Aplique mais alterações que o cliente pediu, pois como eu disse antes, a arte é dele e você é apenas o meio pelo qual ele vai conseguir fazer a arte. Prepare a sua mente para esperar esse tipo de situação. Assim você não terá problemas em atender vários clientes. Procure não ficar reclamando que o cliente não entende o que funciona. Ao invés disso, faça a alteração solicitada e feche o pedido o quanto antes. A inteligência artificial está chegando, rapaz! E vai substituir você! Eu vou embora daqui! Outra grande vantagem de se conhecer as técnicas de arte digital para comunicação visual é a possibilidade de trabalhar como um freelancer no setor. Por isso que com este curso, mesmo que você nunca tenha trabalhado em uma comunicação visual, você será capaz de vender a sua arte digital para estas empresas. Eu mesmo sou um cara que compra arte digital e se você estiver interessado em me vender as suas, preencha agora um formulário que está na descrição deste vídeo e espere o meu contato. A comunicação visual lucra com o volume de impressão, então esteja preparado para criar arte como uma máquina. Como produzir arte rápida e de qualidade? Bem, a resposta para isso é sabendo exatamente o que fazer em cada etapa da arte. Qualquer arte impressa é composta dos mesmos elementos. Fundo, elemento em destaque, lobo e contato. Cabe a você começar a ver isso de maneira a começar a construir a sua técnica. Conhecer as principais técnicas, como vimos na aula 3, é muito importante para o momento de montar a informação de maneira dirigida sem ter que pensar demais. Você simplesmente coloca cada peça em seu tamanho e cor na arte e aos olhos das outras pessoas vai parecer que você fez um grande trabalho. As dicas são, eleja a sua fonte principal e a sua fonte secundária. Eu sempre usei Tahoma como a minha fonte principal e Futura MD como a minha fonte secundária. Então, a partir de hoje, você não perde mais tempo escolhendo fonte para a sua arte. Precisou de fonte? Ou é a sua fonte principal ou é a sua fonte secundária. Para a distribuição de elementos dentro da arte, use o básico de proporção áurea e assim por diante. Caso não tenha assistido, volte para a aula 3, pois lá eu dou dicas de técnicas que eu utilizo na hora de criar as minhas artes. Pratique cada um dos novos conhecimentos que você descobrir. Faça uma seleção do que você pode incorporar na sua arte rápida. Isso tudo nada mais é do que a construção do seu instinto artístico. Resumindo, velocidade é tudo em uma comunicação visual. Em primeiro lugar vem a velocidade. Depois vem a qualidade da sua arte, pois nenhuma empresa quer apresentar trabalhos ridículos. A sua missão é aprender as principais técnicas para fazer artes rápidas, automáticas e bonitas. Em um outro momento aqui, eu quero bater um papo com você, me cobra aqui nos comentários, até onde você pode chegar dentro de uma comunicação visual. Você gostou do que aprendeu até agora? Que valor esse curso está tendo na sua vida? Esse curso foi desenvolvido para que você entre nesse mercado. Vou tornar esse curso um dos maiores quando o assunto é criação de arte para comunicação visual. Por isso peço a sua contribuição em dinheiro como forma de pagamento voluntário do curso. Fiz este curso para que se encaixe na situação que você está passando agora. Você pode contribuir? Contribua! Se não pode, continue no curso, pois ele também é de graça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.